Está no canal da Iana Cartoon Kids Vem comigo assistir este vídeo Vou passar para vocês com dedicação e carinho Mami, mamãe, sim, baby Eu me machuquei, olha meu dodói E agora, mamãe, faço um curativo Pra dor passar Pronto, bebê, já estou aqui Vou fazer um curativo com carinho Não vai mais doer, não chore mais Oh, meu bebê Iana Cartoon Kids Olá, galerinha, eu me chamo Iana Tia Básquezinha e deixando o celular Tia Básquezinha e deixando o celular